Fala galera, Alessandro do canal Resolve Tube, com mais uma dica rápida pra vocês aí. Estamos aqui com essa placa, estou efetuando aí a ressolda aí do conector do LCD. Tá vendo aqui o LCD? Esse conectorzinho aqui que encaixa aí pra passar a imagem do aparelho celular. Por quê? Oxidou. Esses conectores que vocês estão vendo aí do lado aí no microscópio, oxidou. Então eu tive que refazer a solda dele. Passei aí a pasta de solda, como vocês podem ver. Aqui do lado aí a gente refez essa solda. Mas o que eu queria explicar pra vocês aí, que tem interesse em trabalhar com manutenção de celulares. Uma ferramenta que é indispensável pra um técnico de manutenção celular é o microscópio pessoal. Sem esse cara aqui, é impossível executar determinado tipo de serviço. Igual a esse que eu tô fazendo aqui. Você pode ter lente de aumento, uma série de coisas e tal. Mas se não tiver o microscópio, o básico do básico é esse aqui que eu tô utilizando. É um de mil vezes. Eu tinha um de 500, passei pra esse. Tenho o interesse de ter aquele grandão mesmo, de bancada, mas é muito caro. Mas esse aqui tem me ajudado muito, como vocês podem ver na imagem aí. Olha só. Olha a qualidade da imagem e a precisão que a gente consegue observar pra tá fazendo a solda. Sem esse cara, é impossível executar determinado tipo de trabalho. Veja só. Observe aqui o tamanho dessa ponta aqui do multímetro é fininha. Tá a espessura de uma agulha dessas de costura aí. E mesmo assim aqui na lente, como vocês podem ver na imagem, tá grande. Só pra vocês terem uma ideia, olha aqui. Olha a ponta do ferro de solda aqui, bem fininha. Quando a gente joga lá na placa, olha o tamanho. E tem que ter precisão. Com o tempo, vocês vão aprendendo a ter essas habilidades aí. É só com o tempo. Ah, mas eu não vou aprender. Toda vez que eu vou soldar, eu vou danificar aí a placa. Negativo. Se vocês tiverem habilidade e for treinando, daí a pouco isso aí é mamão com açúcar. Eu também achava que eu não ia conseguir efetuar a solda dessa forma. Porque geralmente a gente tem um hábito de observar a placa. E aí o monitor tá aqui do lado. Como que você vai efetuar uma solda olhando pro monitor? Mas na hora que acostuma, é tranquilo demais, pessoal. Aqui, como vocês podem observar, eu já efetuei a solda aí. Tava tudo oxidado. Então aqui eu tô só conferindo os pontinhos, ó. Está tudo ok. Aqui está passando essa dica pra vocês aí. Que querem ingressar nessa carreira aí de técnico de manutenção do celular. Então tá aí a dica. Microscópio essencial pra quem vai começar nessa área de manutenção do celular. E a bancada é isso aí. Não tem jeito. É meio bagunçado mesmo. Você vai colocando as ferramentas aí. E dando manutenção nos equipamentos. É dessa forma, pessoal. Ferramenta tem várias. Multímetro. Entendeu? É uma das ferramentas essenciais também. Estação de solda com estação de ar. E aí com o decorrer do tempo, vocês vão aprimorando e adquirindo esses equipamentos. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Pra gente estar trazendo mais de ideias e compartilhando aí o dia a dia com vocês. Ok, pessoal? Forte abraço e até o próximo vídeo.